Hoje a gente está vivendo um ambiente sobrecarregado de informação e isso causa uma falta de atenção, economia de atenção. E a história hoje sempre foi, na realidade, o maior antídoto contra a falta de atenção porque o nosso cérebro, quando vê uma história, ele já fica traído. Então, se você juntar um ambiente hipercarregado de informação que a gente está hoje e a necessidade de chamar atenção, a gente usa a história como principal estratégia hoje tanto para business, para marketing, para qualquer coisa que você tenha que chamar atenção. Outra coisa que eu falei, que é interessante a gente citar aqui, é que esse ambiente que a gente vive hoje é hiperfragmentado de plataformas. Então, a outra estratégia que é muito importante no marketing hoje é o Transmedia, que ele usa o potencial de cada plataforma, transcendendo cada mídia para que você consiga passar uma mensagem, mensagem sobre a marca, etc. E a história é o melhor tipo de mensagem para você passar porque ela chama atenção. Então, você orquestra as plataformas e, ao mesmo tempo, você chama atenção por meio da história. Um exemplo bacana é o case da Eduardo e Mônica da Vivo, que eles fizeram um vídeo há uns anos atrás. O vídeo tem quatro minutos porque a música tem quatro minutos. Mas depois, para isso se transformar num projeto Transmedia, eles não pegaram esse vídeo e replicaram no celular, na televisão, nas mídias sociais, etc. Eles pegaram para cada plataforma e criaram a estratégia adequada para que aquilo contasse a história da maneira adequada naquela plataforma para ser Transmedia. Então, por exemplo, no Facebook tinha um perfil do Eduardo, tinha um perfil da Mônica e eles conversavam e não era mais o vídeo. Então, isso é uma estratégia de Transmedia. Quando você usa cada plataforma com o potencial que ela tem e ela converse, dialoga e complementa um universo maior do que apenas aquele conteúdo que está nela. A Transmedia é a essência da comunicação 360. Por quê? Você está pensando em como que você está colocando o conteúdo e a mensagem em cada plataforma para você não perder o contato com o seu público, com o seu consumidor. Então, um exemplo disso é, eu eventualmente vou acessar pelo celular, mas eventualmente pela televisão, eventualmente pelo jornal, eventualmente pelo cinema. Então, não é que pessoas diferentes acessam mídias diferentes. A mesma pessoa acessa mídias diferentes em momentos diferentes da vida dela. E aí ela vai ter um conteúdo diferente e adequado para aquela plataforma, para aquele momento que ela está. Então, essa é a grande graça de você saber fazer uma orquestração Transmedia adequada para a marca.